Oi, gente! Bom dia! Opa, fez um barulho aqui. Bom dia! Gente, esse é o último vídeo do ano todo dia. Meu Deus, tá chegando no final, quer dizer, já chegou no final aí pra vocês. Eu decidi gravar esse vlog, esse vídeo aqui pra vocês, porque hoje, hoje e amanhã, não sei, não sei como vai ser, eu vou terminar de gravar os vídeos desse mês. Então a gente tá aqui, é um dia de gravações, eu vou começar a me maquiar agora, meu cabelo tá soltinho assim, ó, porque eu passei um óleo, um ativador pra ele já ir amaciano, pra depois eu arrumar. E agora eu vou fazer minha maquiagem, e é isso! Tô animada pra mostrar pra vocês, porque eu não tinha feito nenhum vlog, assim, mostrando os bastidores da gravação do ano todo dia, e aí vocês vão estar aqui comigo hoje. Ah, e eu queria gravar 6 vídeos hoje. 6 vídeos! Mas eu não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar tempo, mas vocês aí vão me acompanhar. Fiquem aqui comigo, vamos lá! Terminei a maquiagem, gente! Pera que a luz tá me deixando meio branca, mas tá normal, tá? Eu juro! Não fiz nada demais, assim, só fiz um esfumado, passei rímel, passei um batom, assim, mais neutro também. Geralmente, nesse ano todo dia, o que que eu fazia? Eu aproveitava que eu tinha que me maquiar e já fazia algum tutorial de alguma maquiagem pra vocês, então vocês perceberam? Às vezes eu fazia um tutorial e já aproveitava pra gravar mais vídeos, pra dar uma sequência. Hoje eu quero gravar muitos vídeos, mas todos têm uma sequência, que daí vai me fazer agilizar, sabe? Otimizar o tempo. Só que hoje, como eu não ia fazer nenhum tutorial, eu só fiz a maquiagem mesmo pra gravar. E olha esse iluminado. Ah, é da Duda Fernandes. Maravilhoso, né, esse iluminador. E olha aqui o cabelo branco, de base, pó e tudo. Agora eu acho que eu vou arrumar o cabelo, porque depois eu já quero, né, começar a gravar. Bora lá! Bora me acompanhar aí nessa correria. E aqui está a minha rotina do dia, eu anotei tudo aqui, ó. Quem me acompanhou num vlog de segunda-feira que eu postei, que no caso foi ontem, eu postei já tem uns dias. Mas eu anotei tudinho aqui neste caderninho. Tá frio. Hã? Que? Tá muito frio. Gente, já estamos preparando tudo aqui pra gravar. Letícia tá me ajudando. Gachinha! Que gachinha! Aqui, ó, eu tô com a blusinha listrada, porque agora eu vou gravar o vídeo que eu e a Mona combinamos de gravar juntas. Aí a gente combinou de colocar uma blusa parecida, assim, de listrinhas. E é isso aí, vamos lá! Uhul! Eu tô bem pijando. Bem pijando, mas eu também, ó, o Chorginho. Ah, mas você dá de pantufa? Ah, eu não tô, não. Essa pantufa tá meio suja, né? Não. Sim. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui não é a Luna. Ficou bom? Ficou ótimo. Fala mais uma só pra garantir. Ô, meu cabelo tá até mais parecido com a blusinha. Tá mesmo? Oi, gente! Terminamos de gravar um vídeo já, foi muito rápido. Muito obrigada pela sua ajuda, Letícia. Estamos sendo muito ágeis aqui. E agora eu vou gravar mais. Gente, vai ficar muito legal o vídeo com a Mona. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, né, esse vlog, vocês já vão ter visto todos esses vídeos que eu tô gravando hoje. Então vocês já vão lá e vão assistir também. E é isso, vamos gravar mais. Já tô mudando o visual porque eu vou gravar um outro vídeo. Tô colocando esse brinco bem chamativo que eu acho que vai ficar tudo a ver, gente, com o vídeo. Vou falar sobre cabelo curto, sobre essas coisas. Ah, vocês já vão ter visto o vídeo, né? E agora eu tô pensando em qual batom que pode dar certo aqui e trocar a blusinha também. Gente, vocês não sabem a dificuldade que é montar o look pra gravar o vídeo. Eu sei que vocês sabem, Letícia. Eu sei que às vezes vocês nem repararam. Indecisão. É muito indecisão. Às vezes vocês nem repararam a blusa. Mas eu fico assim, nossa, será que essa blusa... Pega isso aqui e dá blusa só. Será que essa blusa vai dar certo no vídeo? Meu Deus. O quê? Eu passei, ele tá mó bagunça. Trabalha, hein? Hã? Que trabalha. Trabalha demais, gente. Tô baixando os filmes do tripé. Que agora... Vou gravar sentada. Eu tava gravando, então agora eu vou sentar. Que é mais... Opa! Nossa, senhora. Agora é mais bate-papo, né? Ah, eu passei um blus, ó. Tô bem... Nossa, foi linda, velho. Não, sério. Faz uma cara bonita. A bonita que eu falei foi a bonita. Nossa, vai ficar muito legal. Gente, já estamos indo pro terceiro vídeo. E são 11h30 ainda. Nossa! Mas eu tô muito feliz porque tá linda muito. Uh! Beleza. Esse aqui vai ser o segundo ângulo. A gente tá tentando gravar de dois ângulos. Gente, olha como o cabelo tá grande. Eu tô, assim, chocada hoje. Ele amanheceu mais... Não sei, mas olha aqui. Tá muito grande. Ah! Gente, são 11h50. Terminamos de gravar o vídeo de organização. Dando dicas de organização. E eu tô chocada porque tá rendendo muito. Falta só mais dois vídeos pra gravar, né? Porque eu queria gravar seis. Contando com o vlog, já tô gravando um. E é isso. Ai, gente. Tô empolgada. Só que eu tô com dó porque o próximo vídeo eu quero, tipo, me demaquilando e falando. Talvez ser um bate-papo também. Eu tô com dó de tirar a maquiagem agora. Vamos ver se não tem... Sei lá, vou fazer umas fotos. Não sei. Pausa pro almoço. Vamos almoçar. Mãe, o que que é o cardápio de hoje? É bolho de peixe, pincelão de peixe. Hum, ela tá olhando pra baixo. Por que que você não olha pra cá? É, porque eu tô com dó, eu não gosto. Gente, eu tô com tanta fome. Você tá com fome, Lê? Não, então. Pronto, almocei, dei uma pausa, descansei um pouquinho pra me recompor, né? Quando eu gravo muitos vídeos, assim, eu gosto de ir dando umas pausas, porque se eu gravo tudo de uma vez, eu fico... São 1h23. Agora eu vou... Já troquei aqui de blusa. Acho que eu vou lá pro cantinho gravar. E agora eu acho que eu vou gravar sozinha, porque é um vídeo mais... Assim, além de ser só bate-papo, eu acho que eu vou me sentir mais à vontade, não sei. E eu também não sei como vai sair, mas eu acho que vai ficar legal. Terminei de gravar. Já estou sem maquiagem. Agora eu vou gravar um vídeo de cuidados com a minha pele, né? Vou deixando tudo aí no carto pra vocês assistirem. Aí agora a gente vai organizar, ver como que vai gravar, porque aqui tá uma baguncinha. Gente, agora eu já estou aqui. Outro cenário, outra vibe, porque o vídeo é de cuidados com a minha pele. Então o que a gente fez? A gente veio aqui pro quarto. Eu quero gravar pela penteadeira do fundo. Então eu coloquei o ring light aqui, a softbox ali. E ficou bem clarinho, bem vindo aqui. Agora vamos lá. Vou gravar sem maquiagem mesmo. Bora. Terminamos! Gente, acabaram todos os looks desse mês. Quer dizer, esse aqui ainda não acabou, né? Falta terminar ainda. Ai, que alegria. Terminou não, gente? Tava empolgada aqui, mas ainda falta fazer as cenas desse vídeo. Daqui a pouco termina, tá bom? O quê? O quê? Ai, gente, olha isso daqui. Você não tem vergonha de ficar assim em casa? Ah! Agora sim, acabaram as gravações. Estou cheia de hidratante no rosto. O vídeo é de cuidados com a pele. Gente, tô muito feliz. Porque acabou. Nossa, eu não tô nem acreditando. Sério. Nossa, acabou. Agora é editar, tudo e tal. Mas enfim. Agora bora lanchar que eu tô com fome, gente. Pão de queijo. Hum, tá quentinho. E, gente, ainda são 3 e 20. A gente gravou muito rápido. Tá vendo? A Letícia me ajudou muito. E a gente também... Também me organizei antes, né? Anotei os roteiros e tal. Então tudo cooperou pra que desse tudo certo. É! Bom, o último vídeo do ano todo dia tá chegando ao final, né? O ano todo dia tá chegando ao fim. Mas antes eu queria falar algumas coisinhas, gente. Eu confesso que antes de começar junho, quando eu tava pensando em fazer o ano todo dia e tal, mais ou menos no início de maio eu já comecei a gravar. Mas eu tava muito insegura, gente. Com medo de não conseguir, sabe? De assumir a responsabilidade e depois não dar conta. Mas eu só queria dizer que agora, hoje é dia 20 de junho, eu já consegui encerrar todas as gravações. Então eu tô muito feliz, assim, eu me preparei muito antes. Mas muita gente me ajudou, né? Então, assim, agora vendo todo esse projeto, né? Pronto, assim, os vídeos já aí no canal. E a interação de vocês esse mês me faz acreditar que tudo valeu a pena, sabe? Ver o carinho de vocês todos os dias. Tipo, realmente todos os dias. Foi muito especial e me fez aprender muito, sabe? Esse mês me fez crescer. Eu acredito que todo desafio faz a gente crescer muito. E eu pude ver que se eu me esforçar mais, se eu me planejar, se eu me dedicar, eu consigo. A gente consegue. Então serviu muito de aprendizado pra mim esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado dos conteúdos, dos vídeos. E eu queria dizer também que o carinho de vocês todos os dias me motiva muito, muito mesmo. Tô até pensando em aumentar a quantidade de vídeos por semana, porque eu percebi que é possível sim gravar muito conteúdo e gravar conteúdo de qualidade, sabe? Um conteúdo que depois que quando tá pronto eu olho e gosto, sabe? Porque o meu medo era fazer algo por fazer na correria. Eu queria me planejar e fazer algo bem feito. E vocês podem ter certeza que eu dei o meu melhor. Mas tudo isso foi por vocês, sabe? Pra comemorar esses 5 anos de apenas Ana. Pra gente ficar mais pertinho. E foi tudo pensando em vocês. E eu só tenho a agradecer mesmo. E é isso. Um beijo e tchau! 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 Tchau!